Vem aí um domingo diferente pra você curtir com toda a sua família, Dia da Cultura. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, das 9 às 14 horas, no estacionamento do Shopping Saúl Elquinde. Carlos Camargo e toda a sua equipe da TV 2C, ao vivo com vocês! E para animar a festa, no palco, Léo e Loto, João Anese, Job Jr., Karen Silva e Rafael, Igor Sampaio, Silvio e Cleiton, Santiago e Rafael, Marques e Miguel e mais! Recreação infantil, atividades físicas, cama elástica, tobogã, piscina de bolinha, algodão doce e pipoca! O seu domingo muito mais gostoso junto com toda a nossa equipe da TV 2C. Dia da Cultura, 12 de junho, no Shopping Saúl Elquinde. Dia da Cultura, 12 de junho, no Shopping Saúl Elquinde.